Ela se olha no espelho Está tudo bem, mas ela vai ligar Quando lembrar que sou eu Que faz ela feliz Atrás da maquiagem Esconde o sentimento Que não dá pra negar Quando lembrar que sou eu Que faz ela feliz E pode passar um, dois, três, dez anos Ou traz no seu coração Eu sou dono 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 Aparentemente está tudo bem Mas ela vai ligar Quando lembrar que sou eu Que faz ela feliz Feliz Atrás da maquiagem Esconde o sentimento Que não dá pra negar Quando lembrar que sou eu Que faz ela feliz Que faz ela feliz Eu sou dono 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 Eu sou dono